Eu sempre pude ver a luz do sol daqui O sul me engana quando brilhou pra mim Eu sempre pude ver dentro de ti Mãe, não quero ver você partir Não me deixe sozinho aqui Eu me apoio em você E sem você como eu posso sorrir Irmão, falta bela Eu não fui o escolhido pela marca na testa Mas vejo como é lindo Missão de vós treinar Decidi tentar Pois sei antes nunca ter pegado em uma espada Acabo vizendo o seu mestre Eu tenho tudo com o exame De repente tudo muda, mas não quero te apagar Cuidado como escorreram, mas pra que você brilhar Levarei a flauta comigo É um presente do meu irmão Por dias eu corro sozinho Sem rumo, vago até então Encontra você, junto a te viver Pois naquele dia demora e demais Sangue, mais sangue Sangue, mais sangue Quem foi capaz? Quando o sol levantar Quando o sol levantar Eu não sonho Eu não sonho Eu não quero rir Olha pra se queimar Minha mão E te amar O ovo se sente E ao saber que o sol Da noite brilha mais Fluir não tem Remônios vou expulgar Espero o sol nascer Se um deles me enfrentar Tão fácil amanhecer Eu sigo minha vida Eu concentro a respiração Ensino a disseminar Chama pedra, vento, turma Ava, soma também Irmão, tarde cheguei Sofã, milha no churro Pelo menos você está bem Junto comigo segue Cria uma respiração sua Toda em mim hábito Só você respira como a lua Gino no ar Sentindo essa dor pura Remanando dessa criatura Estão assim, somente pra te matar Será o rei demônio unir Responsável por causar Tanta dor, mas também nasce em ti Sete corações Mas não vai me impedir Queime até a morte Veja que eu sou mais forte Sinta medo do demônio Pergunte como é que foi Periga os entra Demônios temer Mas ao te ver fugir Diante desse escuro breu Eu deixei fugir Aquele que prometi O rei demônio unir Depois de tudo que eu vi Eu vou falhar Com isso vou conviver O meu irmão Se torna um one Por quê? Peque meus brincos e dança mais Eu renuncio e sigo atrás Se até os 25 Com a marca B.B.E. Com meu cabelo branco Algo bom quer dizer 85 anos E mais triste em te ver assim Eu sou um manirão De se tornar um one Quero te libertar A idade chegou Falta não vai tocar Falta a partida A minha partida Que triste irmão Sua vida Se apaga o sol que você nunca irá tocar Hoje ele se põe Mas voltará Quando o sol levantou O meu irmão O meu irmão O meu irmão Quer vir Para o arroz queimou Se não me omitiu Como se sente Ao saber que o sol Na noite brilha Não me omitiu Eu me sinto O próprio sol Veja o céu azul em mim Eu me sinto O próprio sol Veja o céu